Alô? Estou no lançamento aqui do livro do Boni. Boni, sucesso o lançamento do livro do Boni aqui no Copacabana Palace. Alguém quer falar comigo? Pode falar. Alô, alô? Essa é Narcisa Tamborideg. Qual é a sua ligação com o Boni, Narcisa? Ele é o máximo, meu amigo, foi meu ex-sogro, avô da minha filha Mariana, a primeira neta dele. É sua amiga, muito amiga da Lua, ama a família. Ele é um sucesso, ele é um gênio. Parabéns, Boni. Se o Brasil tivesse alguns Bonis, estaria muito melhor o nosso país. Está vindo um reality show seu, né? É, Mulheres Ricas e Glamurosas em janeiro. Começa dia 3 de janeiro. E o leilão das suas roupas, Narcisa, como é que está? Pois é, quando eu separar as roupas eu vou leiloar para o Orfanato Lar de Narcisa. Lar de Narcisa? É, Orfanato Lar de Narcisa, onde eu cuido das crianças, 200 crianças em Duque de Caxias, que é um sucesso. Está ótimo, Narcisa, obrigado pela entrevista. Ai, que absurdo, meu livro, hein? Fiquem de olho. Tchau, beijo. Beijo, Boni, beijo, Lu. Quem online? Beijo, Bruno Boni. Mua, mua, mua.